O presidente Lula visita hoje o Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, onde está sendo desenvolvido o PROSUB, o Programa de Submarinos da Marinha, que tem como objetivo a construção do primeiro submarino com propulsão nuclear. O presidente Lula visita também o submarino Humaitá, que se encontra em fase de testes finais para entrar em operação pela Marinha do Brasil. À tarde, ainda no Rio, o presidente Lula visita as obras de reconstrução do Museu Nacional e vai ao Teatro Municipal, onde participa de um ato pelo direito à cultura.